O Milagre Eucarístico de Valdurno Bem-vindo a esta série de vídeos sobre os milagres eucarísticos. Nos ajude a divulgá-los. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador! Enquanto o sacerdote Reinrique Otto estava a celebrar a Santa Missa, entornou por descuído o cálice, com as espécies do vinho consagrado que se encontravam dentro, as quais se transformaram em sangue. Imediatamente se formou sobre o corporal, uma imagem de Cristo crucificado, de cor vermelha, contornado por onze cabeças de Cristo coroado de espinhos, todas iguais. O sacerdote não teve coragem de revelar o milagre, e por muitos anos escondeu o corporal debaixo do altar. Foi somente quando se encontrou à beira da morte, que em confissão narrou ao sacerdote, a quem confiou o corporal, tudo o que tinha acontecido. Desde o início, a relíquia do corporal foi muito venerada, e a ela se atribuíram muitas curas e conversões milagrosas. O Papa Eugênio IV, confirmou o milagre em 1445, a que concedeu algumas indulgências. O prodígio tornou-se famoso em toda a Europa, e, através dos séculos, foi interpretado por muitos artistas. A atual Basílica foi construída entre 1698 e 1728, pelo arcebispo de Méns. Em 1962, o Papa João XXIII, elevou a categoria de Basílica Menor. Em 1938, os monges agostinianos assumiram a Basílica. Até hoje, a relíquia do corporal, ainda é adorada e venerada pelo povo na Igreja. Este vídeo foi baseado na Exposição Internacional sobre os Milagres Eucarísticos no Mundo, projetada e criada por Carlo Acutis, que em breve será santo da Igreja Católica. Nos ajude a divulgar sua obra. Siga o nosso canal de orações e curta esse vídeo. Depois, deixe também seu comentário e envie para seus amigos pelo WhatsApp. Seja um evangelizador e fique com Deus.